Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Alicia, eu tenho 30 anos e eu vou ensinar o inglês básico. Nesta aula, vamos aprender sobre o tag question. Espero que vocês gostem. O tag question é usado para confirmar o que foi dito na frase anterior à vírgula. Então, geralmente, a frase anterior à vírgula ela demonstra incerteza e por isso precisa da tag question para confirmar. Geralmente, essa tag question tem o significado de não é, certo, não é mesmo e não é. Sobre a formação da tag question, eu queria falar que se a frase anterior à vírgula estiver na afirmativa, o tag question vai estar na negativa. E se aqui a frase anterior à vírgula estiver na negativa, o tag question vai estar na afirmativa. Então, é o oposto da frase anterior à vírgula, ok? Também sobre a formação do tag question, se conter to be na frase anterior à vírgula, então, o tag question também vai ter o to be. Por exemplo, o quê? We are friends. Aren't we? O are é o verb to be mudado para we. Então, a gente vai usar o are do tag question. Porém, como aqui está na afirmativa, como eu falei, tem que ser o oposto, então aqui está na negativa. Aren't we? Se tiver ss, não conter o to be na frase, então a gente vai ter que fazer o uso dos auxiliares do ou does. Por exemplo, aqui. We going to dance. Don't we? Não tem nenhum verbo to be na frase. Então, a gente vai ter que fazer o uso do verbo auxiliar do, que é o usado por we. Como a frase aqui está na afirmativa, aqui fica na negativa. Então, we going to dance. Don't we? Ok? Uma observação importante também que eu queria avisar é que temos que ficar atentos na hora de formar a frase com o tag question que tanto a frase que vier anterior à vírgula quanto o tag question tem que seguir o mesmo tempo verbal, independente do tempo verbal. Seja present continuous, simple present, simple past, simple future, qualquer tempo verbal tem que estar tanto no tag question quanto na frase antes da vírgula, que é a anterior ao tag question. Ok? Eu vou estar deixando o link do blog aí embaixo e lá eu vou postar essa matéria e lá vai ter alguns exemplos com alguns tempos verbais e algumas frases para vocês poderem entender melhor isso que eu acabei de falar. Ok? Então, gente, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho das notificações para estar recebendo os próximos vídeos aqui do canal. Também, se for possível, vai lá seguir o meu Instagram e o do canal que está aparecendo aqui na tela. Lá no Instagram do canal eu posto algumas prévias dos vídeos e também converso com vocês. Ok? Eu também vou estar deixando o link do blog aí na descrição com a matéria da aula de hoje, assim como eu falei, com aqueles exemplos dos tempos verbais. Ok? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima!